Graça e paz irmãos Me alegro muito estar aqui novamente E olhando para todos vocês Estou pensando Será que todos vão chegar lá? Eu estou indo para lá daqui um pouco E gostaria de dar a mão A cada um que está ouvindo a minha voz Você crê realmente em Jesus? Ele é o mais importante Indivíduo Mais importante pessoa Da sua vida Porque ele disse Quem ama mais Mamãe, papai, esposa, filhos Do que a mim Não é digno de mim Eu estive ouvindo essa palavra Esta manhã Do Dr. Piper Eu pensei Meus irmãos Será que nós Seremos encontrados Dignos De passar pela porta estreita Que poucos Eu espero que sim Ontem estivemos pensando Sobre A grande esperança Que a ressurreição de Cristo Criou no coração do crente E destina ele E destina ele Para a herança Que não pode Decompor-se Não apodrece Não murcha Não se macula E que a pessoa está guardada Pela graça de Deus Portanto Se você é crente De verdade Hoje A minha esperança É que você esteja Lá Quando eu apertar a mão Dizer Graças a Deus Você chegou E que a pessoa está guardada É que o saber É que mesmo É que você esseja Portanto É que você esta Não tem Portanto É que é